Oi amiga, sejam bem-vindas a mais um vídeo, Bia Lobo aqui, já comecei com um zoom bem puxado porque hoje vamos fazer olho gatinho, teremos tutorial de delineado aqui vou compartilhar com vocês como eu faço o meu delineado, finalmente, porque é uma coisa muito pedida lá no meu Instagram se tem uma coisa que eu faço nos meus olhos é olho gatinho, gente, eu não sou muito de sombra, não sou muito de brilho mas delineado é algo que muda totalmente o look, eu posso estar com uma make básica assim fiz um delineado, outra pessoa, e hoje eu quero compartilhar com vocês a forma que eu faço o meu e é super simples, espero que você também aprenda, pratique e fique fera no delineado se é o vídeo que você estava esperando, não esquece de já deixar o seu like e bora fazer o nosso olho gatinho a primeira coisa é que você tem que achar o delineador que funcione pra você, pode ser delineador líquido, em gel, caneta eu sempre me dei muito bem com os líquidos e o que eu tenho aqui, uso há muitos anos, é esse aqui da Ruby Rose eu já indiquei pra vocês também lá pelo Instagram, e o que eu mais amo nesse delineador é o pincel dele, deixa eu mostrar ele é bem fininho e ao mesmo tempo que ele é durinho, ele é maleável, sabe, ele é a perfeição de pincel na minha opinião a primeira coisa que eu vejo muita gente errando é fazer a mesma espessura do delineado do início ao fim então a pessoa pega aqui do início e até aqui a mesma grossura até a ponta o que acontece é que isso pesa o olhar e não dá o efeito gatinho que a gente gosta então a dica que eu aprendi com o tempo, e é que é, funciona pra todo mundo é fazer bem fininho aqui no início, bem rente mesmo ao cílio, ó chegar no final você faz a espessura que você quer, você faz no tamanho que você quer vou começar aqui pelo início, já mostrando pra vocês o que eu falei agora eu vou só encostar o pincelzinho no início, bem rente ao cílio não se preocupa, se der uma manchadinha, sair um pouquinho da linha, não tem problema porque isso a gente dá o acabamento no final, tá? pronto, puxei uma linha aqui e agora a gente vai, de fato, começar esse delineado que a gente vai acertando, se quer mais grossinho, se quer mais fininho e como eu falei pra vocês, aqui na frente sempre é mais fino então agora eu vou ligar as pontas e vou preenchendo aqui, ó outra coisa, você tem a opção sim de puxar aqui da ponta pra ligar aqui só que eu não acho que fica tão legal eu gosto assim, sabe, mais retinho aqui na pontinha e puxando pra cima eu acho que o olhar fica mais gateado também, dessa forma agora a gente vai acertar essas partezinhas aqui da frente que ficaram um pouquinho fora vou encostando, continuo encostando e vou acertando a linha, tá? e o delineado fica assim, tá vendo? o olho gatinho, como aqui na frente é mais fininho e ele vai crescendo, tem essa quedinha parece até que é a mesma espessura, olhando assim rápido parece que eu fiz a mesma grossura até aqui mas não, aqui na frente é sempre mais fino hoje eu fiz um delineado um pouquinho mais grosso porque normalmente eu faço até mais fino que isso porque eu vou gravar um vídeo de look e vai pedir um cílio acho que vai combinar mais ele mais grossinho assim mas dá pra você fazer bem mais fininho ou mais grosso seguindo essa base aqui de começar no início mais fino vai encostando, encostando, encostando até o final aqui no final você puxa a linha depois você vem encontrando e alinhando tudo isso agora vamos para o outro olho e esse é o momento que a gente se questiona porque temos dois olhos porque naturalmente, normalmente fica torto, fica diferente uma ponta fica pra cima, outra fica pra baixo e eu sei que esse é o caos de várias pessoas quando fazem delineado é que um olho fica muito bonito o outro também fica bonito mas eles ficam totalmente diferentes o necessário é que ele fique bem parecido e harmônico até porque um lado do nosso rosto é de um jeito o outro é do outro a gente tem sobrancelhas diferentes e no delineado também acontece a mesma coisa ele pode ficar um pouquinho diferente sim, acontece comigo só que no final eu tenho que olhar para o espelho e ver que ele está harmônico mais ou menos assim no mesmo tamanho na mesma espessura se tiver que diminuir alguma coisa ou mexer em alguma coisa eu mexo no final mas não se pegue tanto em ficar milimetricamente igual, tá? porque isso é meio impossível então estamos juntas, né? se não fiquem nervosas segura na mão de Deus vem comigo vamos para o próximo olho para deixar perfeitinho o nosso delineado e esse é o resultado do delineado eu preferi nem colocar cílios olhando aqui para mim já está bonitinho assim então não vou colocar cílios postiços e já vou adiantar para vocês alguns defeitos que olhando aqui no espelho eu já vejo e se eu fosse consertar eu ia ficar a minha vida toda aqui ia me estressar e não ia ficar exatamente igual esse meu lado aqui naturalmente ele é mais para cima muscularmente falando do que esse aqui então na maioria das vezes o meu delineado aqui ele fica um pouquinho mais puxado para cima e esse aqui fica um pouquinho mais reto se eu não falasse eu não sei que você seja uma pessoa muito perfeccionista você não ia perceber mas olhando aqui no espelho eu vejo que está harmônico então é a hora de eu parar é a hora de você saber o seu limite se eu fosse consertar esse aqui para ficar exatamente igual esse aqui eu ia me estressar ia engrossar o delineado então não vale a pena, tá gente? olhou, tá bonito? na foto tá legal? vamos te ver, vamos achar maravilhoso? é isso que importa não precisa estar certinho se desapeguem disso e vocês vão fazer o delineado muito melhor pode parecer repetitivo mas o delineado é prática, gente sem dúvidas é prática eu fazia cada delineado que dá vontade de chorar mas de tanto praticar hoje eu faço de uma forma que eu gosto que fica bonito que eu acho que combina comigo e como eu falei você tem que achar o delineador que seja melhor para vocês esse aqui da Ruby Rose que eu indiquei para vocês ele é mais preciso ele é durinho ao mesmo tempo amaleável então é o delineador que funciona para mim no momento mas se você tiver alguma indicação deixa aqui nos comentários já porque como esse aqui está acabando e eu não tenho Ruby Rose por aqui em Portugal eu preciso achar um substituto para ele então se você tiver uma indicação muito boa deixa aqui nos comentários que vai me ajudar pra caramba eu espero que esse vídeo e essas diquinhas tenham te ajudado de alguma forma se te ajudou não esquece de já deixar o seu like me segue lá pelo Instagram também que a gente consegue estar mais pertinho vocês conseguem dar sugestões de vídeos lá pelo direct eu adoro responder vocês por lá e se você é novo aqui seja muito bem-vindo já se inscreve no canal muito obrigada por assistir esse vídeo amigas um beijo para vocês e até o próximo tchau 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 Tchau.